Música Nesta edição do projeto Trajetórias, vamos entrevistar a cantora Piracicabana, Tereza Alves. Aos 78 anos de idade, mais de 60 de atividade artística, Tereza iniciou na Música ainda quando era aluna do Instituto Baronesa de Resende, aos 7 anos. No ano passado, ela ganhou o troféu Governador do Estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura, na categoria Música. Formada pela Unimap, a artista sempre equilibrou o trabalho dos palcos em São Paulo com o dia a dia de sua empresa de administração e contabilidade. Nascida artisticamente em programas de rádio, chegou a trabalhar no programa sertanejo do Capitão Furtado, com quem gravou várias músicas. Trabalhou também para a TV Paulista, atual Rede Globo e Record. Ela está acompanhada do pianista André Grela. Juntos, vão mostrar um pouco da habilidade de Tereza Alves. Eu não nasci na Bahia Como a melodia do seu Dorival Nem alvorada em mangueira eu vi Aqui quase nem tem carnaval Mas pelo rádio de pilha Eu ouvi uma trilha que fazia bem Chegava até o mar de cana Onde a Sorocabana Onde a Sorocabana Findava o trem Fiz-me poeta matuto Provando do fruto De outro pomar Sem perceber que o meu próprio quintal Também tinha bons frutos pra dar Teve que o samba de lenço Me trazer bom senso Esclarecedor Samba que é samba sim rama Onde a dor africana bateu no tambor Quando entendi o lamento Quis um lamento pra São Damião Que qualquer samba que eu faça Que rai e amordaça Da ingratidão Sempre um samba entoado Que seja lembrado Por não se tratar mal E que caia em um mar Verde do canavial Saulo Ligo E André Bertini Tereza Alves De onde você vem? Você vem da Vila Resende O bairro mais maravilhoso de Piracicaba Vila Resende E Vila Resende como que era? Quando você se lembra? Tanto a cidade quanto o bairro Eram minúsculos Eu nasci na Vila Estudei no Colégio das Freitas No Instituto Parolíde de Resende Fiz primeira comunhão Me casei Tudo lá Foi batizado na igreja da Vila Tudo lá na Vila Aos 28 anos A gente se casou Aí nós fomos para São Paulo Mas até então A cidade era bem menor Tinha em torno de uns 90 mil habitantes só E a Vila Resende Terminava Na Barão de Serra Negra Ali onde é o hospital Dos fornecedores de cana Não existia naturalmente O hospital Então tinha uma porteira de madeira muito grande E uma estrada Que ia até a barranca do rio E atravessava as terras do senhor Mário da Baronesa Era canavial Essa música que eu acabei de cantar É uma homenagem à economia da região Ao que se fazia antigamente Procurou-se trazer para os dias atuais Aqueles detalhes singelos da época que a gente era criança O disco vai chamar De onde eu vim Quer dizer, de Piracicaba É interessante você falar dessa característica Mesmo bairrista E também da simbologia De pontos marcantes da cidade Seus pais, por exemplo Foram trabalhadores do engenho Do engenho central Minha mãe trabalhava como auxiliar de enfermagem No setor médico E o meu pai era pedreiro No engenho central Eu cresci ali Cada vez que eu vou ao engenho Para um evento Ou dar um passeio O coração fica apertado Me dá uma saudade do tempo de criança Quando eu levava o almoço para o meu pai Todo dia eu levava o almoço para ele Você fala que a música surge muito cedinho Com sete anos você já se via envolvida com esta cultura? Na realidade eu acho que a música sempre fez parte da minha vida Até antes dos sete anos Porque a minha mãe gostava muito de música Minha mãe gostava muito de cantar E a minha mãe cantava e eu cantava com ela Foi na época do finalzinho da segunda guerra mundial 1940 e qualquer coisa Eu me encantava com o som dos metais Daquelas orquestras americanas Que eram mandadas dos Estados Unidos Para o fronte de guerra Para tocar para os soldados Então aquilo me... Benny Goodman e outros maestros Que iam levar esse tipo de música para eles Aquilo me cativava Mexia comigo Eu ouvia aquilo Balançava o coração Você lembra da sua mãe, da Maria Aparecida Mas você lembra também do José Maria Que era o seu pai Claro, meu pai Também outra influência marcante É, o pai gostava de música Mas ele não gostava da filha de um palco Porque antigamente as coisas eram diferentes, né? Mulher no palco tinha uma outra conotação Não era artista, era outra coisa E ele naturalmente ficava preocupado em expor a filha E ele... Não que ele nunca tenha gostado Ele gostava de música Mas ele não se sentia muito à vontade Quando eu comecei a frequentar a palco Mas ele influenciou culturalmente também De certa forma Ah, sim, porque gostava Ouvia muita música também, né? Certo, entendi E essa empolgação ambiental, familiar Permitiu que você começasse a se perceber também com música Como musicista, né? Como uma pessoa que poderia trilhar esse caminho Então, aí entram os sete anos de idade Quando eu fui para o Colégio das Freiras Lá da Vila Resende É o Instituto Paronesa de Resende Tinha uma freira já idosa Chamada Irmã Clemência Ela era austríaca E ela dava aula de piano E tudo quanto era evento Que o colégio fazia Ela percebeu que eu levava o jeito para a coisa E ela me chamava para cantar Aí é que eu comecei a tomar contato com o palco E eu me achava, né? E as músicas? Quais eram as músicas? Ah, eram músicas de criança, por exemplo Eram músicas que ela compunha Ou músicas que já existiam Para determinadas comemorações do colégio 13 de maio, dia da criança Por exemplo, a primeira que eu cantei Eu me lembro foi em homenagem à abolição da escravatura Autoridade tem que dar A carta branca para o negro vadear Pois ele é um cavaleiro Basta ser bom brasileiro Para saber se comportar Nunca me esqueço Vai ficando no coração da gente, né? São detalhes que a gente não se esquece Então, mas aí quando entre perceber o talento Perceber um caminho Você tinha uma realidade de estudo E não de trabalho ainda, né? Não, eu era muito criança Quando terminei o colégio Os quatro primeiros anos do colégio das freiras Eu comecei a cantar na igreja Cantava em casamentos E Dona Rosa Manheiro Era a organista Que a gente chama de tecladista hoje Que fazia o acompanhamento E me ensinou a cantar uma imensidade de Ave Marias Em latim Então, todo sábado Eu estava lá cantando para as noivas Só que depois a gente não cabe mais só na igreja, né? Eu comecei a vir cantar com rádio Mas o pai criava o bisacro O pai não gostava E a minha mãe sempre foi minha companheira Ela sabia da vontade que eu tinha E ela convidou comigo o seguinte Vamos fazer a inscrição sua No programa de calouros da Difusora E a gente deixa o rádio ligado Eu vou com você E deixa o rádio ligado para o seu pai ouvir Quer dizer, depois que eu estava lá Não tinha como, né? Quando nós voltamos Eu nunca me esqueço Ele estava com uma cara de concha Naquele tempo, o rádio era, de fato O rádio era, exatamente Não existia televisão, né? Ou então a gente não tinha acesso A gente veio de uma origem muito humilde Televisão em casa entrou Eu já era gostinha Então, era o rádio mesmo Que era a diversão da gente E ele ficou ouvindo o rádio E aí? Até hoje ele não falou nada Nem sim, nem não Ficou na dele em silêncio Mas eu sabia que ele gostava Eu acho que a maior preocupação Era mesmo a exposição da filha, né? Era uma questão moral E ele também não deixava de ter a razão dele, né? Porque o mundo artístico sempre foi Outro dia eu estava dizendo para a minha neta Se ele visse o que se faz em televisão hoje A nível de artístico Ele queria, se ele não morresse Naquela época eu morri agora E depois, a caminhada para São Paulo Eu tenho esse trabalho nas rádios locais Que acaba criando uma base Para você também perceber Que a coisa poderia ser séria Então, quando eu fui participar Do programa de calouros da Difusora Eu era uma vez por semana Aí eu comecei a ficar conhecida Daí eu ganhava todos os prêmios Aí a Difusora me cortou E qual era o prêmio, por exemplo? Pacote de café Ah, de café? Morro grande Já existia na época E eu... Eu fui cortada do programa de calouros Porque estava impedindo que outros Tivessem chance de também levar o pacote de café Virou ó com o cu É, mas em contrapartida Eu acho que para que eu não ficasse Sem graça Eles me deram um programa dominical Eu fiquei dez anos na Difusora Como funcionária Com carteira assinada Fazendo um programa dominical na Difusora Eles tinham uma programação de manhã Das sete da manhã até o meio-dia Então, ali entrava o sertanejo Entravam os currueiros Pedro Alexandrino Giceni Martins Cobrinha O Regional D6 E o meu horário era das onze e meia ao meio-dia Então, todo domingo eu fazia Dez anos eu fiquei assim Aí eu já... Cantava outro gênero Eu já estava mais madurinha Devia ter em torno de uns quinze anos Mais ou menos Quando eu descobri a tal da televisão Aí já tinha um aparelho em casa De branco e preto Mas sim E eu falei para minha mãe Ai, mãe, que vontade de... Ela disse Vamos dar um jeito, né? E nós fomos Na Record Foi para São Paulo É, para São Paulo Só que eu fui primeiro na Rádio Record A Rádio Record ficava ali no centro da cidade Aqui no Bocaiúba, com a rua direita E eu participei do programa ali Depois me chamaram para participar do programa de televisão Aí eu comecei toda semana Para São Paulo fazer televisão Nesse ínterim Nós já estávamos no ano de 1964 Quando inauguraram a Unimap Que era a ECA Só tinha dois cursos Não era a universidade Era uma faculdade com dois cursos Eu era técnica em contabilidade Então eu optei pelo curso de contabilidade Tinha economia e... Não, economia e administração Contabilidade, não E eu achei que eu tinha muita afinidade Mais com a administração do que com a economia E eu entrei E eu, de quatro anos depois, eu estava formada Mas essa ida para a universidade Não foi por pressão do pai? Absolutamente Muito pelo contrário O pai tinha muita preocupação Porque eu sempre gostei muito de estudar Então eu achava... Como a gente... Sabe, filho de pobre? A gente não faltava nada Mas faltava conforto Um pouco mais de conforto E eu sou filha mais velha Eu imaginava sempre que se eu começasse a trabalhar Se eu tivesse uma profissão definida Eu podia ajudar meus velhos E os meus irmãos também, né? E o meu pai tinha um certo receio de batalhar por um filho E não poder encaminhar o próximo Ele, na simplicidade, não imaginou que pela boa educação e boa criação que a gente teve A gente podia ir trabalhando e ajudando os irmãos Que foi o que aconteceu Eu vim trazendo os irmãos Todos nós nos formamos Com aquela dificuldade Mas era difícil conseguir bolsa de estudo naquela época Mas veio um atrás do outro Sabe? E eu consegui me formar E vim trazendo os irmãos Então a preocupação do pai não era o que me impedisse de estudar Ele tinha a preocupação de não poder proporcionar a todos os filhos a mesma condição, né? E eu, como filha mais velha, ajudei Tereza, vamos ouvir mais uma música, então Para quebrar o ritmo Vamos lá, Andrezinha Essa música é antiga Se tiver alguém mais ou menos na minha faixa etária Vai se lembrar de um filme americano Estrelado pela Judy Garland O Mágico de Oz Eu tenho um carinho muito grande por essa música Ela sempre esteve aqui no meu coração E sempre que eu posso, eu canto Ela se chama Over the Rainbow Além do arco-íris Somewhere over the Rainbow Somewhere over the Rainbow Skies are blue And the dream That you dare to live And the dream Really do come true Someday I wish upon a star And wake up where the clouds are far behind me And wake up where the clouds are far behind me Where strobo melts like lemon drops away Above the timetops Above the timetops That's where you'll find me Somewhere over the rainbow Somewhere over the rainbow Skies are blue Birds fly over the rainbow Oh, birds fly over the rainbow Why, then a white can tie Essa entrega bonita de ver É, né? Lindíssima, né? Não, e a sua entrega a música também Ah, sim Sabe, eu sempre levei em consideração o seguinte Eu sempre tive um respeito muito grande pelo palco E naturalmente pelas pessoas que vêm assistir a gente Então eu acho que Se você tiver que subir no palco Abrir a boca e emitir um som é uma coisa Agora você tem que dar uma jogada pra dentro De você interpretar o que você tá cantando Você tem que sentir Porque senão você não passa a emoção Sabe? Mas isso tudo é muito espontâneo Eu acho que o grande segredo do palco E da gente às vezes comover as pessoas É a tal da interpretação, né? E essa sua presença no palco Chamou a atenção do Capitão Furtado, por exemplo Foi na Rádio Bandeirantes Na Rádio Bandeirantes E qual era a sua relação com o Capitão? Porque o Capitão, pra quem não conhece Foi uma pessoa muito influente no mundo da música paulista Foi muito conhecida dentro do meio musical, exatamente Mas ele trabalhava mais na área de música sertaneja E ele me chamou, ele gostou da minha voz Me viu na televisão Record Me chamou pra participar de um programa aqui Ele fazia na Rádio Bandeirantes Nos domingos de manhã E me deu a oportunidade de participar de um concurso nacional E dentre 1.623 candidatos Naturalmente, a nível nacional Eu ganhei o primeiro lugar do tal do concurso E o presente era a gravação Gravação do quê? Eu fiz uma gravação de uma música sertaneja Chamada Zé Vicente Você lembra dessa música? O Zé Vicente era igual a toda gente Pois vivia bem contente Como um pássaro a cantar Até que um dia viu partir quem mais queria E ao perder toda alegria Ele então foi-se a chorar O Zé Vicente se escondeu de toda gente E hoje vive tristemente Nos confins lá do sertão E sua viola se assemelha a uma vaiola E a cantiga que o consola É o golear do coração Devia ter uns 17 anos, mais ou menos O Capitão Furtado era sobrinho do Cornelio Pires Do Cornelio Pires, aquele da rodovia que vai até a Tietê E era também uma pessoa que tinha relação com os caipiras e vira-se calma Exatamente É, o cobrinha mesmo Fez parte da caravana do Cornelio Pires É, exatamente Então talvez a afinidade tenha nascido aí Ele sabia que eu era daqui Me chamou Ele tinha um relacionamento muito bom com o pessoal daqui Os violeiros, os sertanejos daqui E me chamou Nessa época você já estava pensando em ir para São Paulo, para morar? Não Eu estava na faculdade Estava namorando meu marido Que foi meu primeiro namorado Não, é meu bem Ele também era aqui Só que ele já estava em São Paulo Eu fui para lá mais cedo Para estudar Servir o exército lá E eu fiquei aqui terminando a faculdade Aí a gente ficou noivo E em 1969 a gente casou E o meu sonho era São Paulo Primeiro porque eu tinha que me soltar na profissão para a qual eu me formei E o meio artístico que é muito mais abrangente, que dava mais oportunidades Eu podia fazer as duas coisas Tanto que o meu primeiro filho nasceu quase seis anos depois do casamento Porque nós combinamos que teria um espaço para cantar, para me envolver com a outra atividade profissional Então foi tudo planejado Então a sua fonte de renda, a música sempre foi uma fonte de renda para você? Não foi não A música me ajudou quando eu estava na faculdade, quando eu ingressei na faculdade Então o dinheirinho para a mensalidade saía da música Mas eu nunca vivi de música Eu já tinha assim uma certa noção de esperteza Porque o meio artístico Vocês sabem que tem muita gente que gosta do meio Tem muita gente que quer fazer, que quer ser artista Mas às vezes não tem, não leva tanto jeito, não tem chance, não tem oportunidade Ou então não tem talento E é muito concorrido E eu então prestava atenção nesses detalhes Eu falava assim Bom, se eu estudar, eu vou ter nas mãos o instrumento Para o qual eu me esforcei para conseguir Deus me ajudou e eu estou formada É o meu diploma Agora, a música Eu gosto muito da música Mas eu vou depender da aceitação das pessoas E vocês sabem que o brasileiro, principalmente, eles têm uma... Nós temos uma forma de nos comportar com relação à artista À medida que o tempo passa e o artista envelhece A aceitação já não é a mesma Então eu via tudo isso já, lá na frente Então eu me esmerei em estudar E deixei a música como segunda profissão Mas nunca parei Você também trabalhou, de alguma forma, com o Rolando Boldrin Sim Em que período? Foi na sequência ou bem depois? Na realidade, não foi bem depois Mas a gente se afastou Aquelas coisas, cada um vai para o seu lado, né? Na época que ele fazia o programa... Esse programa que ele faz hoje na TV Cultura, ele fazia na Globo Eu já o conhecia E não tinha tido oportunidade de aparecer no programa dele Aí, mais recentemente, eu recebi o convite da produção Para participar, foi em junho do ano passado Eu estive lá Aqui é uma beleza É, foi recente Foi mais ou menos próximo ao... O evento da premiação do governo do Estado E o que você cantou para o Rolando Boldrin? O Boldrin, eu cantei Ave Maria do Morro Não, Ave Maria do Vicente Paiva Cantei dois sambas Porque a gente vai lá e faz três números, né? São duas atrações a cada programa Então, são três músicas para cada atração É meio rapidinho, né? Mas foi muito bom Já recebi o convite para voltar assim que o disco fique pronto Aí a gente volta Esse prêmio que você ganhou da Secretaria de Cultura Qual o peso dele? Conta um pouco sobre esse prêmio É o seguinte, eu me surpreendi realmente Depois de tantos anos de estrada musical Que as pessoas soubessem da minha existência Então, esse prêmio era dividido em duas modalidades Tinha a escolha do artista Várias modalidades de arte Tinha duas escolhas Pelo júri, um júri especializado E tinha o prêmio que você ganhava Ou você era eleita pelo voto popular Então, pela internet, as pessoas votavam Eu fiquei muito surpresa Porque eu consegui o primeiro lugar Pelo voto popular O que me comoveu realmente Só posso imaginar que seja o pessoal que conhece melhor a gente Aqui da região e tudo, né? Eu consegui 88,1% da totalidade dos votos O plano Foi Aí eu recebi uma comunicação do resultado Até então era tudo surpresa Não sei se vocês têm o hábito de assistir A entrega daquele prêmio Oscar Era alguma coisa parecida Você ia lá porque você foi indicado para o prêmio Mas você não sabia se ia ganhar Sentava na plateia Junto com o pessoal que foi assistir o evento E, de repente, quem tinha sido eleito Era chamado para receber E eu fiquei Eu fui Me chamaram Eu disse que eu tinha sido indicada Eu fui E fiquei realmente muito surpresa Quando me disseram que eu ganhei o prêmio Indicado pelo voto popular E que prêmio foi? Bom, tinha um valor em dinheiro, né? Ah, tem E um troféu muito bonito Muito significativo E que música que deu esse prêmio? Não, não tem música Tem uma carreira que você faz, né? Tem a sua vida De apresentação Durante tantos anos Ah, eles avaliam a produção Exatamente, entendeu? Então eles vão observando você E selecionam alguns Dentro de diversas categorias artísticas E oferecem você a votação E foi o que aconteceu Você ficou 30 anos em São Paulo 30 anos E depois voltou ao Piracicá Voltamos E voltou pelo Como se diz? Pelo cordão umbilical Pela relação forte com a Terra Também sim Na realidade Eu tenho um problema sério de saúde Que não afeta em nada Mas tem muita gente que tem esse problema Eu tenho uma alergia respiratória Muito forte Então Aquela poluição de São Paulo A vida estressante A correria de mãe, de esposa Dona de casa E profissional Acaba com a gente, né? Eu comecei a ter crises muito fortes de asma Então eu às vezes precisava ficar internada Interrompia meu trabalho Aquela coisa toda E à medida que eu me tratava E não melhorava Eu tive que mudar de médico Várias vezes Até que chegávamos à conclusão De que eu teria que sair de São Paulo Você vai para a praia Ou você vai para o interior Falei, não, eu vou voltar para a Piracicá Aí a gente combinou direitinho E voltamos para cá A família toda aqui, né? Pai, mãe, os irmãos Voltou pela escala Por recomendação médica Exatamente Eu gosto muito de São Paulo Eu ainda gosto muito de lá Mas pela saúde eu voltei Eu estou bem agora Fico um pouco boca nessa época Até novembro Final de novembro, mais ou menos Na primavera que pega pesado Mas eu passava muito mal Tive que fazer uma opção Você está gravando um disco Ou você já tem alguns discos gravados? É, tem alguma coisa de antigamente, né? No tempo que eu usava Que gravava long play Algumas faixas Esse Zé Vicente Que era 78 rotações Tinha uma música de cada lado E mais recentemente É que a gente se propôs a fazer o tal do CD Eu, pela idade Eu disse para o meu marido Deve ser a última coisa que eu faça A esse nível Mas o que eu vou fazer, eu vou Ele está quase pronto Está ficando lindo Nós estamos gravando no estúdio Em Tatuí Um estúdio Com muitos recursos De tecnologia Para que saia uma coisa bonita Então ele já está Em fase de acabamento Para depois ele ser lançado No plano do trabalho De escritório Você montou uma empresa Aqui em Piracicaba Piracicaba E você trabalha com a sua filha É isso? É isso mesmo Minha filha é formada na mesma área E começou a trabalhar muito menina E nós trabalhamos Quando eu voltei de São Paulo Trabalhamos em algumas empresas grandes aqui E depois abri meu próprio escritório E levei a filha comigo Em 2013 eu aposentei Por idade Não por tempo de serviço Aposentei por idade E... Mas eu continuei trabalhando Até alguns anos atrás Quando o meu pai já estava Bem doentinho Meu pai teve Alzheimer Morreu com 96 anos Meu marido e eu cuidamos dele E eu então me afastei do trabalho Deixei a minha filha administrando o escritório Mais uma música? Mais uma música Vamos lá Essa aqui é lindíssima Eu acho que Dentro do Das músicas Da música popular brasileira Essa daqui Representa a todos nós E todos os gêneros musicais Ligados a A nossa música É de Tom Jobim e Vinícius Se todos fossem iguais a você Vai, sua vida Seu caminho é de paz e amor A sua vida É uma linda canção de amor Abre seus braços e canta A última esperança A esperança divina De amar em paz Se todos fossem iguais a você Que maravilha Que maravilha Viver Uma canção pelo ar Uma cidade a cantar Uma mulher a cantar A sorrir A cantar A pedir A beleza de amar Como o sol Como a flor Como a luz Amar Amar Sem mentir Nem sofrer Existiria Verdade 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 Que ninguém vê Se todos fossem no mundo degrees Se todos fossem no mundo sei Verdade Verdade Que ninguém vê Se todos fossem no mundo iguais A você Obrigada. Tereza, você teve só uma filha ou teve mais filhos? Não, eu tenho um casal de filhos Zé Ângelo, está com 45 anos Chefe de cozinha Adora forno e fogão E a filha que fez o mesmo curso que eu fiz E sempre trabalhou comigo Como que é o nome dela? Ana Paula Então, de domingo, o almoço é... Ele mora em Nimeira, então não é sempre que a gente pode Mas sempre que a gente pode, a gente se junta Para comer uma paella, um churrasco, alguma coisa O meu filho tomou gosto pela cozinha Porque, engraçado, né? A gente veio para os caminhos que a vida leva a gente Éramos só nós dois Meu marido e eu e duas crianças Então, eu trabalhando sempre Quem chegava primeiro ia para o fogão Enfiava a meninada debaixo do chuveiro e ia cuidar da janta E ele estava sempre ali por perto do pai Ele se encantou E ele sempre gostou de cozinhar Tanto que foi para a faculdade, fez gastronomia E hoje trabalha nessa área O que poderia ser visto como um castigo Acabou se tornando abertura com grande talento Mas eu nunca vi alguém gostar de cozinhar com ele E eu tenho também um casal de netos A Ana Carolina tem 16 anos E o Felipe tem 20 O Felipe já está no sexto semestre da faculdade de Direito Vai indo bem A gente só fica feliz com essas coisas, não é? Muito bom Então, Tereza, o tempo passou E continua passando, não é? Continua Não para, como me dizia o Cazuza E você, como que se vê diante desse tempo Que você dialoga consigo mesma E o que nas reflexões Como que pensa tudo isso? Eu sou uma velha senhora um pouco diferente Do que habitualmente a gente vê, sabe? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar Eu estava vendo uma coisinha na televisão esses dias Que é uma propaganda O que você vai ser quando crescer? Ou o que você vai ser quando envelhecer? Eu planejei Nós planejamos a nossa velhice A família foi planejada O tempo entre um filho e outro foi planejado As coisas que a gente conseguiu A nível de batalhar Uma crescima para deixar para os filhos Foi tudo planejado Como a gente vem de família humilde Então foi tudo muito difícil Tinha mesmo que planejado E, inclusive, a saúde A gente cuida muito da alimentação A gente tem uma vida muito tranquila Eu moro numa casa grande Hoje só eu e o marido Com cinco cachorros Tem jardim, tem churrasqueira É aquela coisa que ficou parecendo casa de sítio, sabe? Muitas flores Tranquila Eu acho que aquilo me dá uma paz tão grande Me aconchega Você preserva a sua tradição Ah, sim Não resta a menor dúvida Já chega quando eu morei lá em São Paulo Esses 30 anos E apartamento sempre Eu tinha só um vaso de samambaia Pendurado na frente da janela Aquilo era o meu jardim E o nosso sonho Do meu marido, principalmente Era morar numa casa grande Com jardim, com cachorro Com churrasqueira E uma mangueira Para lavar o carro Só E a gente conseguiu Mentre outras coisas A gente conseguiu Quer dizer Eu acho que felicidade é isso, né? Então você planeja Você faz A gente não vive com luxo Nossa vida é simples A gente se dá muito bem Graças a Deus O marido é uma mãe Ainda é daquele que leva café Para a gente na cama de manhã Uma tapioca Um cafézinho com leite Ele é muito carinhoso Comigo e com os filhos Com os netos Então a gente tem uma vida boa, né? Dá para Eu acho que isso A gente vai levando a gente Para mais longe Um pouco Você vai envelhecendo Vai vivendo um pouco mais O tempo não pesa Para você, então Não, não, não A nossa vida é muito simples Eu acho que essa simplicidade toda Só acrescenta na saúde E na tranquilidade Para viver, né? Família é bastante unida Os filhos são Muito apegados a nós Os netos também Sempre tem festa Ah, sempre Sempre Em relação a projetos Existem alguns projetos pendentes ainda? Além do disco que está sendo Está no forno Pois é, como eu falei para você Eu vou fazer 79 anos em fevereiro agora E eu não me sinto velha É claro que a gente está limitada Agora mesmo vocês viram Foi levantar o joelho Não dobrou Esses pequenos detalhes A gente tem que aceitar Fazer disso Eu estou sabendo que estou envelhecida Que eu tenho dores Que eu tenho que me cuidar Aquela coisa toda Limitações Mas eu encaro isso tudo com naturalidade Sabe? Eu me cuido Então eu acho que A gente ainda tem condições de sonhar Só que eu não sonho tanto para mim O meu sonho é poder viajar Como a gente viaja bastante Eu sonho para os netos Sabe? Poder ajudá-los a estudar Talvez com mais facilidade do que eu Incentivar E ajudar os filhos também A gente conversa muito Eu acho que esse papo de família É um negócio muito sério A gente se une A gente cultiva essa coisa do carinho Da amizade Então eu acho que é por aí E sonhar sempre Eu vou sonhar fazer uma viagem Que eu não fiz ainda Sonhar alguma coisa diferente Porque senão a vida não tem razão de ser Tem uma música que sintetiza A sua natureza Que fala assim Essa música é a minha música Essa que eu acabei de cantar A do Vinicius Se todos fossem iguais a você É Ela tem muito a ver comigo Sabe? Aquela coisa da paz Da flor Da natureza É a minha vida, né? A espontaneidade É Eu acho que quanto mais simples a vida Quanto menos a gente inventa É mais fácil de viver Você esteve sempre próximo De um ambiente religioso Você é uma pessoa religiosa? Sou Eu fui criada dentro do catolicismo E a gente tem aquela fé em Deus Eu acho que a única coisa que resta Para nós seres humanos É a fé em Deus Nesse exato momento que a gente vive Ou porque o restante está apodrecido Então a gente tem que segurar a mão dele E confiar E eu sempre tive muita fé em Deus Isso ajuda muito nos momentos de dificuldade Meu pai também Aliás, lá em casa todo mundo sempre foi muito ligado à religião Ele dizia Quando você estiver aflita Se solte Se entregue na mão de Deus Você não vai resolver nada É Ele E a gente aprendeu E a gente aprendeu no decorrer da vida Deixar as coisas por conta de Deus Fazer a parte da gente E pedir a Deus E se soltar Então, quer dizer Isso ajuda até na saúde Se você quer saber, viu? Ajuda A fé em Deus A Vila Resende Mudou muito Muito Da sua infância Até hoje em dia Se você tiver que avaliar A Vila Resende Como você avaliou inicialmente O que você tem a dizer Do bairro hoje? Primeiro, era outra cidade, né? Ela era pequena A rua principal era só Aquela onde passa o trânsito mais pesado Como é que ela chama? Rua Barbosa Isso Movimento grande de caminhões Carregados de cana Que ia para o engenho central Passava na minha rua Contornava e descia para o engenho A ponte era menor Mais estreita Ela foi reformada Deixa ficar mais larga Nós tínhamos o bonde Era uma província, né? Mas em termos de relacionamento De amizades Bom, hoje não dá mais Para a gente conhecer todo mundo Todo mundo como antigamente, né? As referências vão se dispersando Porque o bairro cresce A cidade cresce Então tem algumas gerações Que a gente já não conhece mais Mas e a padaria? Ah, sim! A igreja O padre A padaria O cartório O cartório Mário Telles Então, quer dizer Era aquela coisa Sempre a mesma coisa, né? Sempre as mesmas pessoas Lojas onde a gente comprava Marcava na caderneta Para pagar no começo do mês Quando recebesse o salário Era uma coisa muito bonita Muito mais calorosa Era muito mais agradável Do que a gente Vê hoje Porque as pessoas Não estão mais tão preocupadas Em No envolvimento De um ser humano com o outro Então existe uma certa frieza Que me estranha muito Quanto a isso Eu sou muito antiga Não só na idade Mas eu sou muito Afeta A essa coisa Da amizade Do carinho De conversar Sabe? Encontrar as pessoas Que a gente conhece Dar um abraço E hoje em dia Quase não se vê isso A Vila ainda tem um pouco E eu acho que é por isso Que eu gosto de ir lá Eu tenho bons vizinhos E a gente Gosta muito da Vila Resenda Ela cresceu demais, né? Tem umas sequências do bairro Que tem outros nomes Como se fossem outros bairros Não tinha nada depois do Rio Hoje tem os bairros nobres Atravessando o Rio E cresceu demais, né? A cidade cresceu Em todos os sentidos Vamos ouvir mais uma música? Vamos É mais uma música americana Que eu gosto muito também Ela foi gravada pelo Frank Sinatra São músicas mais antigas Mas que marcaram muito a minha vida Na época Na década de 60, 70 Chegavam ao Brasil Muitas músicas italianas Músicas francesas Aquelas baladas lindas Muito bem elaboradas Com relação a canto E arranjo musical E era um muito sucesso E essa daqui é uma delas Ela foi gravada pelo Frank Sinatra Chama-se All the Way When somebody loves you It's no good Unless he loves you All the way Happy to be near you When you need someone to cheer you All the way All the way Taller 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 Than the tallest tree That's how It's got to feel Deeper than the deep blue seas That's how deep it goes If it's real When somebody needs you When somebody needs you It's no good Unless he needs you All the way Through the good darling years And for all the in-between years Come what may Who knows Where the road Will lead us Only a fool Would say But if you let me love you It's for sure I'm gonna love you All the way All the way Who knows Who knows Where the road Will lead us Only a fool Would say But if you let me love you It's for sure I'm gonna love you All the way All the way All the way André Grela Tá? Em sintonia total com você André? Eu vou te contar Se vocês tiveram a oportunidade De observar O que Piracicaba tem Em qualidade musical Em músicos Todos jovens assim Idade de meus filhos Sabe? Eles têm um talento maravilhoso Eles são muito estudiosos Eles viajam Eles se esmeram A gente não tem muito espaço Pra apresentar esse pessoal aqui Então eles ficam mais fora do que aqui Como eu fazia quando era mais jovem Também E continuo fazendo até hoje Mas nós temos uma leva De excelentes músicos Aqui nessa cidade Que chega a me comover Eu que tô no meio Há tantos anos Eu me comovo De ver o talento Dessa moçada Todos simples Humildes amigos Me tratam com carinho Como chama o menino O Juninho Juninho mora na praia Juninho toca baixo E... Sabe? Um trio lindo, sabe? Ficou uma coisa tão bonita Parece que foi combinado Há muitos anos Parece que a gente trabalha Juntos há muitos anos Até pela competência deles Aquele amparo Que eles dão pra gente Então a gente vai bonitinho Direitinho onde deve ir Tereza, se você pudesse fazer alguma correção Na sua trajetória Você teria alguma correção Fazer? Eu queria ter estudado mais Sabe? Mas não deu A situação financeira não permitia Eu tinha uma anseia E uma vontade de estudar Estudar muito Mas não tinha condições Até pela minha origem Eu fiz aquilo que eu pude Mas eu gostaria de ter estudado mais Eu sou uma pessoa muito interessada No que passa ao meu redor Eu adoro política e economia Sabe? Até porque tem muito a ver Com a atividade profissional E eu quero saber O que está acontecendo Lá naquele setor Aqui também Eu acho que a gente tem o dever De estar a par dessas coisas Porque senão Você não tem nem assunto Pra conversar, não é? E eu observo Que meus netos Vêm na minha cola Conversar comigo A respeito do assunto Que eu gosto Porque eles também Se ligam nisso É preciso saber O que acontece, né? A gente não pode viver assim Só sabendo dos boatos Das coisas que se comentam Dos tais Dos fake news E porque a gente se machuca, né? Então eu acho Que é uma necessidade Muito grande Tanto que eu adoro ler E gosto muito de estudar Em termos de inspiração A música A música, ela nasce Ela vem pra você Logo quando levanta Ou é uma coisa Do período noturno Qual a relação sua Entre o horário do dia E a música? É o dia todo O dia todo Se você for na minha casa Eu tenho uma caixinha de som Até na lavanderia Pra eu poder cuidar da minha casa E estar muito ligada na música E eu me levanto de manhã Aliás, eu acordo de manhã Enquanto meu marido vai fazer a tal da tapioca Eu já ligo a televisão Pra ouvir música Sabe? E está tão enraigado No meu coração No meu sangue Na minha vida Se eu estou triste Eu ouço música Se eu estou feliz Eu ouço música Eu já me peguei chorando Dirigindo Sozinha no carro E ouvindo algumas músicas Que tocaram o meu coração E eu chorando Aí eu parei no farol Que estava fechado E um senhor fez assim Mostrando pra Pra esposa Essa daí deve ser louca Ou então está com algum problema sério Está chorando Ela me comove Sabe? Vai até o fundo da alma É aquela coisa da sensibilidade, né? Impressionante Se você tivesse que deixar Não, se tivesse não Você vai deixar Uma mensagem Para o pessoal Que está te ouvindo Que está te assistindo Qual seria a mensagem? Ou qual é esta mensagem? Eu vou dizer pra vocês Aquilo que eu digo sempre lá em casa A coisa mais importante da vida É a gente acreditar em Deus Confiar nele Procurar ter um excelente relacionamento familiar E viver uma vida Quanto mais simples Melhor Não inventa Porque daí complica, não é? Eu vivi momentos difíceis Não porque eu corri atrás Daquilo que eu não podia ter Mas porque Tem pessoas que às vezes Têm a mesma vida Mais difícil Não conseguem Com tanta facilidade E foi assim a nossa vida Então eu aprendi A dosar Eu aprendi Até onde eu podia ir E eu sempre pensava Se tiver que ser meu Vai ser Deus vai me dar Eu vou batalhar por isso Mas eu não vou me matar Por ter uma conta bancária Gorta Pompuda Eu não vou Eu quero conforto Claro Todo mundo Sonha em ter uma boa casa Um carro razoável Mas eu acho que fundamental É ter Deus no coração E ter um bom relacionamento familiar E eu me sinto muito feliz De poder ter isso Nos dias que a gente vive Porque são dias conturbados Onde a gente nem sempre pode contar Com as pessoas E a família Deus e a família Fazem muito bem pra gente No momento desse Eu tenho uma paz muito grande no coração Talvez por causa dessa simplicidade Que eu escolhi pra viver Eu queria que você escolhesse Uma música pra gente encerrar Ah, claro Esse programa Em alto estilo Você viu que cantar seca a boca? É É emocional Tem alguém que não gosta de samba aí? Só dança o samba Só dança o samba Só dança o samba Vai, 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 vai Só dança o samba 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 Vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei Do calipso Do calipso tchá 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 Só dança o samba Só dança o samba Só dança o samba Só dança o samba Samba, samba, samba Vai, vai, vai Só dança o samba 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 Vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei do calypso ou tchá, tchá, tchá Só dança o samba, só dança o samba Só dança o samba, vai, vai, vai Só dança o samba, só dança o samba Só dança o samba, só dança o samba Só dança o samba, só dança o samba, vai Só dança o samba, só dança o samba Só dança o samba, só dança o samba Só dança o samba, só dança o samba Só danço o samba Bye Obrigada Encerramos então mais um programa do projeto Trajetórias E no ano que vem nós vamos dar sequência a esta série E para todos, muito obrigado pela presença Mas eu não posso ir embora sem agradecer a presença da plateia Ao Sesc, que se lembrou de me convidar A você, eu costumo dizer que o Sesc é a minha segunda casa Eu gosto muito daqui, do pessoal daqui Eles nos tragam com muito carinho A gente se sente aconchegado E eu acho que a gratidão é também das coisas bonitas E eu sou muito grata por essas coisas boas que acontecem Principalmente na idade que eu estou Onde a gente fica mais sensível Coração mais aberto para receber esse tipo de homenagem Eu estou muito feliz Vou para casa, felicíssima Muito obrigada a todos, viu? Obrigada Muito obrigada 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 Obrigada